Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 22 de junho, 22 de junho, segunda-feira, semana começando e claro, uma semana feliz para todos nós, porque não somente precisamos de muita felicidade, mas acima de tudo merecemos, a gente rala, a gente batalha em busca da felicidade, da paz, da alegria, da tranquilidade, então se a gente busca, o que a gente encontra? Bom, a ANAC fechou o aeroporto de Floriana, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, fechou por falta total de operacionalidade, de aeroporto só tinha o mesmo nome, e você pode até dizer assim, rapaz, para mim não vai fazer falta, eu não ando de avião mesmo, faz. Você já ouviu falar no negócio chamado SAMU aéreo? Pois é, em ocasiões anteriores que houve o fechamento, por questão de reivindicação salarial, manifestação, ficou permitido apenas o SAMU aéreo, agora como a questão é a operacionalidade, eu quero acreditar que nem os nossos socorristas poderão nos socorrer, e agora nem o Chapulinho Colorado, e eu pensando, da maneira que existe a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a gente bem que poderia criar a ANAP, Agência Nacional de Avaliação de Políticos, se essa ANAP fosse criada, com certeza muitos parlamentos seriam fechados, muitas campanhas não decolariam, e muitos políticos teriam que fazer um pouso forçado e se esborrachar. Porque a gente está deixando a desejar, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, mas como criar a ANAP, Agência Nacional de Avaliação de Políticos, não depende de você, não depende de mim, depende deles, porque é através deles que se criam, e é por conta deles que se acabam as instituições, já que você, nem eu, não temos o poder de criar a ANAP, A ANAP, Agência Nacional de Avaliação de Políticos, eu me transformo, a partir de hoje, no agente avaliador de político, AVP. Faça isso. Na hora de escolher o seu candidato, não vejo que ele tenha que lhe dar, não. Porque, na verdade, ele vai lhe dar do que é seu. Você vai estar praticando o roubo-se-me. E o pior, não está dando só o que é seu, não. O que é da sua mãe, do seu filho, do que será do seu filho, do seu neto. Está, literalmente, subtraindo, furtando o seu presente e o seu futuro. E como o presente, assim que passa, vira passado, também está furtando a sua história. Você que tem o hábito de fazer leilão de voto, sua biografia é uma porcaria. Mude. Mude sua biografia. Para que, num tempo breve, você possa dizer, rapaz, fiz muito, mas não faço mais. Mas tem que conversar agora. Se você está saindo de casa, já pensando com quem vai conversar, o que vai pedir em troca, o que vai oferecer em termos de voto. Minha mulher, meu filho, meus primos, meus cunhados, meus não sei o que. Faça isso, não. Não faça isso, não, que a pancada é feia. Seja um, um, né, a MAP, agente municipal de avaliar políticos. Faça uma boa avaliação, porque de besteira, nós já estamos saturados. De besteira eleitoral, nós já estamos saturados. Tá bom? Faça uma recomendação de maneira geral. Não estou dizendo para você quem presta e quem não presta, quem é bom e quem não é. Que você faça a sua avaliação, porque você sabe o que é melhor para a sua cidade. Não pense no que é melhor para você, não. Nessa hora, não é individualismo que vale. É o coletivo. Porque quando você pensa em todos, você está incluído nesse todos. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós, não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. Portal Jc, 24 horas, com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.